A Microsoft, enfim, ouviu o apelo da comunidade e vai melhorar muito o gerenciamento de assinaturas do Xbox. E vamos falar também, senhoras e senhores, sobre uma DLC de um jogaço que tá gratuita por tempo limitado. Tá no ar mais um Rale News, edição da tarde. Fala comigo, ralezeros. Aqui é o Leo. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E quem puder dar aquela moral gigante, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, tá? Valeu demais vocês que ajudam a manter o blog Rale. Galera, é o seguinte, bora começar falando sobre o For Cry 5, mais precisamente de uma DLC gratuita oferecida pelo Xbox. E o galera, pois é, pessoal, é o seguinte, ó. Como você sabe, no resumo do Xbox Game Pass Perks, né, ou o que você ganha sendo assinante do Xbox Game Pass, pra março de 2023, a gente tem um novo brinde aí pra adicionar a lista na forma de DLC. No caso, o For Cry 5, tá? Especificamente a expansão For Cry 5 Hours of Darkness. E é totalmente gratuito pra você reivindicar se for um membro do Xbox Game Pass Ultimate, tá, galera? Lembrando que você não pode se esquecer que o For Cry 5 também recebeu recentemente uma atualização gratuita no Xbox Game Pass, trazendo o jogo pra 60 FPS nativo no Xbox Series X e o Xbox Series S, tá? Então tá aí mais uma dica pra você baixar agora de graça enquanto tem tempo. Bora pra próxima notícia. Bom, senhoras e senhores, seguinte, ó. Quem aí já foi pego de surpresa com a renovação automática da assinatura do Xbox Game Pass ou Xbox Live? Pois é, um monte de gente, inclusive, até hoje me manda pergunta falando como remover essa cobrança automática, né? Muita gente que, inclusive, tá pegando o Xbox agora, se depara com isso daí porque tem que fazer o sistema lá pelo próprio site do Xbox. Mas agora a Microsoft tá fazendo grandes melhorias no gerenciamento de assinaturas do Xbox. E antes de eu falar isso pra vocês, galera, lembrando rapidaço, que se você quer fazer parte do nosso grupo do WhatsApp com mais de 3 mil pessoas, escolhe o link que tá aqui abaixo na descrição desse vídeo. Inclusive tem o nosso grupo do Telegram também, tá? Só vem que só tem gente top. Seguinte, galera. As últimas notas da atualização do Xbox Insider da Microsoft divulgaram informações sobre uma mudança bem-vinda no gerenciamento de assinaturas do Xbox. Atualmente disponível pro Alpha Ring Xbox Insiders, os usuários agora podem acessar totalmente e alterar as assinaturas diretamente nos próprios consoles do Xbox. Assim que o recurso passar pra dashboard do Xbox, todos poderão alterar seus planos de assinatura nas configurações do console do Xbox. Isso inclui o cancelamento de serviços como o Xbox Game Pass ou o Xbox Live Gold, além da capacidade de desativar a cobrança recorrente se essa opção tiver sido selecionada anteriormente, tá? Por um tempo, os usuários muitas vezes foram forçados a fazer esses tipos de alterações por meio de login em suas contas da Microsoft no navegador, que é o que eu tava falando pra vocês. Agora é simples, tá? Vocês têm que ir em configurações, conta e assinaturas e remover essa função. E essa mudança é muito bem-vinda. Lembrando que o recurso agora tá disponível pro ciclo Alpha e que deve chegar muito em breve para todos os usuários, tá? Eu queria fazer inclusive uma pergunta pra cada um de vocês que estão me assistindo agora, senhores. Mas seguinte, ó, qual a função você espera até hoje que a Xbox coloque no seu console? Pra mim, eu ia ficar muito feliz com o parcelamento de jogos via cartão de crédito. Ia facilitar a vida de muita gente. Mas eu quero saber o que você deseja pra ser colocado no seu Xbox. E galera, é o seguinte, até quando vocês vão ficar choramingando que a pila do controle do Xbox descarregou naquela jogada top que vocês estavam fazendo? Se você nunca mais quer passar por isso, se liga no recado. Esse vídeo foi feito pra você que tá cansado de usar pilha no seu controle do Xbox e quando você mais precisa, elas te deixam na mão. Se você nunca mais quer passar por isso, acompanha esse vídeo até o final, beleza? Esse é um unboxing de comemoração de mais de duas mil unidades vendidas do Kit Play & Charge da minha loja, Ralé Desconto, compatível com Xbox One e Xbox Series. Ele vem com duas baterias recarregáveis, com autonomia pra mais de 20 horas de gameplay, quatro tampas pra você adequar o seu controle de nova e antiga geração e um cabo USB de 3 metros reforçado, protegido aí contra as descargas elétricas, tá galera? Esse cabo é extremamente reforçado, vai te ajudar no dia a dia. Sabe quando você tropeça sem querer? Pois é, ele já vem todo trançado. Essas são as baterias e já vem com uma tampa aí, ó. Atrás eu vou mostrar pra vocês depois. Ele vem com essa bateria aqui, dá jogatina demais, viu galera? Então bora pro que interessa, que eu vou mostrar pra vocês como funciona na prática, tá? Peguei o meu controle do Xbox Series X. A entrada, vocês percebem que é diferente, né? Tem uma entrada USB tipo C e você tem que escolher a tampa compatível com o seu controle, tá? No meu caso, o Xbox Series X. E aí você vai colocar a sua bateria tranquilaço, ó. O encaixe é dessa forma, com essas duas bolinhas pra trás e logo depois você vai colocar a tampa por cima. Empurrou, encaixou e apertou. E agora é só ligar o controle. E se você curtiu, já vai clicando nesse link pra você adquirir o seu com preço promocional agora.